Aniversário Ótica Genis 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 Então a gente está há exatamente uma semana do final do mês, faltando uma semana para terminar a nossa promoção de aniversário, onde você compra a armação e ganha lente, isso mesmo. Então você que está aí precisando renovar seu óculos, você que está aí precisando usar um óculos a partir de agora e está com dificuldade, está precisando trazer as coisas mais perto para enxergar, está com dificuldade para olhar o celular, Vem falar com a gente, vem conversar com a gente, se você já usa você precisa trocar e se você não usa você está precisando de óculos, vem falar com a gente, faça que nem nossos clientes ali, nosso amigo vai mostrar, todos aqueles clientes ali estão aguardando para retirar o óculos que fez aqui com a gente. Só esse mês aí? Não, aquilo ali é das últimas semanas só. Coisa boa, hein? Graças a Deus, né? E há trabalho também, né? Há trabalho que a Diniz apresenta e o cliente vem. Trabalho bem feito e bem divulgado aí através do Dimensão. É Diniz na televisão, é Diniz nos jornais, é Diniz no Dimensão. Claro, tem que estar em todos os lugares, os clientes estão em todos os lugares, então a gente procura estar onde o cliente está. Então, e estamos aqui em Tramandaí, que nem o Ano diz, bem no centrão. Facilzinho você vai nos encontrar aqui, Avenida Fernandes Passos 348. Fácil, fácil. Não consegue vir? Quer falar com a gente no WhatsApp? Chama no Dinizap, 5121-45379. Pode ligar também, telefone fixo, pode ligar ou mandar um WhatsApp. Tirando suas dúvidas, se precisar de auxílio para marcar consulta, não sabe o que fazer, por onde começar, fala com a gente que a gente vai te ajudar. Então, temos uma semana aí para aproveitar o nosso mês de aniversário Óticas Diniz, onde você compra armação e ganha lente visão simples com antirreflexo, viu? Então não perca a oportunidade, vem falar com a gente e venha garantir essa super condição ganhando a lente, pagando só armação. Então não perca tempo, vem para cá. Tá certo então, né? O Cleber falou para você aproveitar e correr, porque já estamos aí a uma semana do final do mês. Aproveite, tá bom? Óticas Diniz, mais de mil lojas em todo o Brasil, a gente está aqui no centrão de Tramandei, horário? Segunda, sexta-feira, das nove às dezoito, sem fechar o meio-dia, tá muito importante, a gente não fecha o meio-dia, então a gente abre segunda, sexta, das nove às dezoito e aos sábados, das nove às dezessete. Também, lembrando, a gente não fecha o meio-dia. Segunda, sexta, das nove às dezoito, no sábado, das nove às dezessete. Avenida Fernandes Baços, 348, bem no centrão de Tramandei. Vem para cá, correndo, não perca tempo, vem. Óticas Diniz, para você, Entramandei, mais uma loja atenando você. Óculos para a criançada, para o idoso, para você mamãe, para você papai, vem para cá. Deixa eu só fazer um último aviso, uma última informação aos nossos clientes. A gente está aí no período de férias escolares, a Grisada aí está em casa, está com tempo agora, tem tempo ainda, a gente tem mais uma semana de férias escolares que começou essa semana. Então, você que tem seu filho em casa, seu neto, seu afiliado, seu sobrinho, está percebendo alguma dificuldade, ele olhando, chegando mais perto da TV, trazendo o celular mais perto dos olhos para enxergar. Isso são sinais de dificuldade. Daqui a pouco, uma nota ruim na escola, que não é tão normal, isso são sinais de dificuldade de enxergar o quadro e talvez perdendo aí conteúdo. Então, vem falar com a gente, vem fazer uma consulta, fazer um teste de visão e fazer um óculos caso seja necessário. Não sabe por onde começar? Fala com a gente, chama nós no Dinizap, 51-21-45-30-7-9. Volta às aulas aí, aproveite esse tempo para renovar o óculos dos filhos, da criançada aí que está estudando e fazer o novo, se for o caso. Então, vem falar com a gente, não perca tempo. Obrigado você então por tanto Óticas Diniz, entra, manda aí, espero por você. Aniversário Óticas Diniz. Compre sua armação e ganha as lentes. Uma promoção assim, você vai querer contar para todo mundo. Nossa! Já começou! Ah, eu não acredito. Ei, você viu isso? Compre armação e ganha as lentes. Uou! Já começou! Yeah! Demais! Ah, não acredito. Compre armação e ganha as lentes. É isso mesmo, compre armação e ganha as lentes. Aniversário Óticas Diniz. Imperdível. Obrigado. 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 Obrigado.